Sessenta e cinco. Negação, dois. Is the ring expensive? O anel é caro? No, it costs only one hundred euros. Não, ele só custa cem euros. But I have only fifty. Mas eu só tenho cinquenta. Are you finished? Você já acabou? No, not yet. Não, ainda não. But I'll be finished soon. Mas logo terei acabado. Do you want some more soup? Você quer mais sopa? No, I don't want any more. Não, eu não quero mais. But another ice cream? Você quer mais um sorvete? Have you lived here long? Você já mora aqui há muito tempo? No, only for a month. Não, só há um mês. But I already know a lot of people. Mas já conheço muitas pessoas. Are you driving home tomorrow? Você vai para casa amanhã? No, only on the weekend. Não, só no fim de semana. But I will be back on Sunday. Mas já volto no domingo. Is your daughter an adult? A sua filha já é adulta? No, she's only 17. Não, ela só tem 17 anos. But she already has a boyfriend. Mas já tem um namorado. Não, ela só tem um namorado. Pero or està?